...de Goiânia. Ele piorou muito e corria risco de morrer sem a UTI. Ela conseguiu na justiça uma liminar para que o estado ou município conseguisse um leito. Mesmo com a liminar deferida pelo juiz, nós não conseguimos a vaga. Não tinha para onde ele ser transferido, não tinha vaga nem dentro de Goiânia, nem no estado. Só no sábado, quatro dias depois do recomendado, a vaga saiu. Felizmente, ele está evoluindo bem. Os leitos estão cheios, a gente vem operando acima de 90%, já tem pelo menos duas semanas já. No final de semana, acaba sendo uma situação um pouquinho mais complicada para quem trabalha com UTI. O que a gente chama do giro na UTI, ele não roda da forma que a gente gostaria. Até a tarde desta segunda-feira, a taxa de ocupação nas UTIs da rede pública do estado chegou a 99% e a da rede particular a 100%. E o número de mortos já superou os 9 mil. O hospital de clínicas deve entregar alguns leitos dessa semana, isso via Secretaria Municipal de Goiânia, de Saúde de Goiânia. Pela Secretaria Estadual, a gente deve ter leitos no hospital de enfrentamento do Centro Norte Goiano, em Uruaçu e algumas outras questões. Mas aquilo que a gente sempre tem falado aqui na SES, a gente não pode balizar o meu comportamento enquanto cidadão baseado na existência ou não na existência de leito. A questão de ir para o leito não me garante sobrevivência. 50% das pessoas que vão para um leito de UTI com Covid-19 vão a óbito. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça e isso balizar todas as nossas ações. E aí E aí